E agora vou ler o do Paulinho, chamado Pessoana. Esse do Paulinho é uma loucura. Na verdade, a primeira vez que eu li esse poema, eu juro que eu achei que tivesse baixado Fernando Pessoa no Paulinho, porque é incrível o que ele consegue. O poema tem o nome de Pessoana justamente porque ele se apropria, como diz o poema do Cícero, ele se aproxima desse heterônimo dele que é o Pessoa, porque é uma coisa incrível o que ele escreve. Parece você talento Fernando Pessoa pelas coisas que ele faz. Então vou ler para vocês, chamado Pessoana. Quando não sei o que sinto, sei que o que sinto é o que sou. Só o que não meço, não minto. Mas tão logo identifico o não lugar onde estou, decido que ali não fico. Pois onde me delimito, já não sou mais o que sou, mas tão somente me imito. De ponto a ponto rabisco o mapa de onde não vou, ligando de risco em risco meus equívocos favoritos. Até que tudo que sou é um acúmulo de escritos, penetrável labirinto em cujo centro não estou, mas apenas me precinto. Mero signo, simples mito. Aplausos. Aplausos.